É isso. Diogo Barbosa fez o levantamento! GOOOOOOOL! O Cruzeiro faz 1x0 com o Rafa. O Cazinho e o Ato marcou o pênalti. O Murilo que tava com o Cazinho ali. Tá aberto, né? Tá aí, ó. Muito clara a imagem, a lupa. Vai pra bola, pé direito. GOOOOOOOL! Empata o Corinthians no Minerão. E aí, ó. Ata a gente pode pegar a atenção. E aí. A gente pode pegar a atenção. A gente pode pegar o seu ouro na terra. E aí. E aí, ó.